Viajando para Dourado Prepare-se para atacar Você não pode escapar da morte Vamos começar a missão A dor é inevitável Não me decepcione, senão... Eu preciso de cura Extrapolem seus limites Não há nada que eu não possa remendar 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque 4, 3, 2, go toino 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Emendie 2, 2, 1, 2, 1 Emendie 1, 3, 1, 2, 1 Feliz Emendie 2, 3, 1, 2, 1 Ah, tá bom! Não pode se esconder! Atrás de você! Como um sorriso! Abre o caminho para a carga! Olha só! Abre-a com um palco de ropa bom! Bem melhor! Mergulhado no chute! Brito em torneia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será um banquete para os corpos. A morte não para. A jogada da partida.